Seja um observador de si mesmo e do ambiente, sem desejos ou julgamentos. Ao pensar, acabamos julgando. A mente nos impede de amar incondicionalmente. Extrato do livro Despertando a Consciência Solar Multidimensional De minha autoria, Tati Surya Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós. Emmanuel Participe do curso básico gratuito do Despertar da Consciência e Ascensão com aulas gravadas com a Tati Surya como instrutora. Pelo WhatsApp e o contato é Gratidão e Namastê